Um projeto de sustentabilidade beneficiou quase 170 famílias em Camacuã. Dessas, 69 são do meio rural. No princípio, a ideia era construir banheiros para famílias de baixa renda, mas os idealizadores foram além. Ao perceberem a realidade de alguns moradores do município, o projeto foi alterado e algumas pessoas foram contempladas com muito mais do que imaginavam. No interior do município de Camacuã, no Rio Grande do Sul, Zenilda da Silva, mais conhecida como Dona Zilda, vive uma vida simples, cheia de luta, sonhos e esperança. Vivemos esperando dias melhores Com o projeto Procurando Novos Caminhos com Sustentabilidade Social, a chegada dos dias melhores se tornou realidade. O projeto faz parte de um investimento da empresa Transmissora Sul Litorânea de Energia, onde parte dos recursos foram destinados a projetos sociais. Esse projeto começou com a necessidade que a empresa Transmissora Sul Litorânea teve de construir o empreendimento, a construção das linhas de transmissão, que escondam os parques eólicos aqui do Rio Grande do Sul. E nós precisávamos, a empresa precisava de um recurso para isso, e foi solicitado ao BNDES um financiamento. Só que dentro desse valor, desse recurso, uma parte dele ficou vinculada a projetos sociais, a implantação de projetos sociais. E nós conseguimos, com as prefeituras, que fossem disponibilizados os projetos aqui nos municípios, onde passava a nossa linha, entre eles era Camacuã, Cristal, Chuvisco, os principais. E esses projetos foram aprovados pelo BNDES, e a gente conseguiu concluir todo esse projeto aqui no município. No princípio, a ideia era construir banheiros para famílias de baixa renda. Mas, ao perceberem a realidade de alguns moradores do município, o projeto foi alterado. André, aqui nesse local, então, era o banheiro da dona Zilda. Isso, isso a gente, nas visitas aqui à família, a gente identificou uma dificuldade, que seria a falta de saneamento aqui na casa da dona Zilda, e identificou essa realidade aí, que ela utilizava esse tipo de banheiro. E a ideia inicial era construir um banheiro ligado à casa, né? O que aconteceu depois disso? Isso, quando a gente veio aqui para marcar, então, o banheiro, para a construção do banheiro na casa, a gente identificou que a estrutura da casa que ela residia não suportava uma construção anexa. Então, até o empreiteiro recomendou que a gente construísse, e o engenheiro também construísse, a obra separada da casa, né? Porque não haveria condições de anexar a casa, essa nova obra. E a gente ficou até frustrado, de certa forma, porque a ideia inicial seria construir um banheiro, mas a família estava em risco, né? De acordo pelas condições que a moradia se encontrava. Então, a gente solicitou junto à empresa do TSLE uma alteração no projeto, se fosse possível, e aí eles, junto ao BNDES, também conseguiram essa alteração no projeto, em vez de a construção de um banheiro, então, que se construísse uma residência aqui. Aí que surgiu toda essa possibilidade, que hoje é uma realização já, né? Na vida da dona Zilda. Isso. E até como extensão, assim, a gente fica muito feliz, né? De poder participar dessa forma, porque muitas vezes a gente identifica esse tipo de problema, né? No interior. Mas muito poucas ações, muito poucas políticas públicas existem para que pessoas que tenham baixa renda, ou que sejam em vulnerabilidade, consigam acessar um programa para construir uma casa nova, né? No interior. Então, a gente ficou muito feliz de poder ter contribuído nesse sentido. Primeiro, de identificar a família, e depois de conseguir realmente resolver o problema principal da família, que seria a casa. Houve uma troca e uma mudança no projeto, né? Como é que foi essa mudança para que os beneficiados ganhassem novas residências, novas moradias? Sim. Essas necessidades foram identificadas pelo pessoal aqui da Emater, em parceria com a Prefeitura e com a gente também, né? Da empresa, que eles, muitos, só o banheiro não era suficiente, né? As residências realmente eram muito precárias. E nós levamos todo o histórico, isso ao conhecimento do BNDES, e eles ficaram motivados e impactados com a situação e resolveram, de um comum acordo, aprovar, né? E a modificação, a alteração de alguns projetos para que a gente pudesse fazer um remanejamento dos saldos e conseguissem contemplar essas famílias com as residências também, que foi o nosso maior orgulho. Eu nasci aqui, neste ponto que nós temos aqui agora, nas casinhas antigas de barro. Aí depois, passado um tempo, a gente, que eu cresci, fui trabalhar a partir dos sete anos de idade. Aí a gente comprou aquele materialzinho ali, fizemos aquela casinha pequena. Ali nós vivemos, acho que, dez anos. E depois a gente conseguiu construir essa outra aqui do lado. Aqui nós vivemos dezesseis anos. Aí, quando surgiu a doação dos banheiros, eu fui até a Emater, que eu não estava na reunião, e falei com o André. E pedi para ele, perguntei se não tinha uma reforma. Aí ele me disse que reforma não tinha. E eu estava trabalhando para reformar, porque eu vivia no meio da chuva da Guteira. Aí, quando eles chegaram aqui, fizeram as fotos para fazer o banheiro, eu fiquei feliz. Eu ia ganhar um banheiro que eu não tinha. Aí, quando foi um dia, eu cheguei do serviço, estava em casa, e a Silmeri chegou me dando a notícia que não era mais um banheiro, mas sim uma casa. Eu chorei muito. Fiz bastante fiasco na frente dela, né? E dali para cá, a nossa vida mudou. Em 30 dias, a casa esteve pronta. Aí, a gente se mudou para ali. E hoje, eu agradeço, em primeiro lugar, agradeço a Deus, agradeço ao André e a Silmeri, que se encarregaram, a empresa também, e vocês todos, que a nossa vida mudou, uma coisa que nós não esperávamos. Uma reviravolta, sim, que eu acho só Deus mesmo para ter nos colocado no caminho dessa empresa, para ter nos doado a nossa casa. É um sonho realizado. É um sonho realizado. O projeto contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Camacuã e execução da Emater. O município fica agradecido por essa empresa ter escolhido o nosso projeto, o projeto de sustentabilidade, que foi feito junto com o planejamento, junto com o pessoal da ação social, com o pessoal da agricultura. E a participação do município não teve contrapartida. A contrapartida que tivemos por parte do município foi na participação da parte do setor de licitação da prefeitura, onde tivemos executando, então, a contratação da empresa para que se fizesse os banheiros, para que fizesse as residências. Essa foi a participação que a administração municipal, juntamente com a Secretaria da Agricultura, com maquinários, para fazer a instalação das cisternas, o acompanhamento técnico também da entrega, junto com o pessoal da Secretaria da Agricultura, o pessoal do planejamento também teve muito envolvido diretamente nesse projeto de sustentabilidade. O município só vem agradecer, por quê? Porque tivemos aqui um ganho muito grande para o município. Essas famílias que hoje estariam em estado vulnerável, praticamente, no interior do nosso município, que não teriam condições nenhuma de fazer uma reforma nas suas residências. Mais de 160 famílias que tiveram ganho direto e indireto, através de todo o projeto que foi executado, desde as casas até os banheiros, também depois com a questão das hortas e das cisternas também. Então, o município só vem agradecer a escolha da empresa pelo nosso projeto. E nós, de contrapartida, demos todo esse apoio técnico para que realmente pudesse realizar esse projeto no município de Camacuá. A gente fica feliz em fazer parte desse grande projeto que vem a beneficiar famílias que realmente estavam necessitando. Nós estivemos fazendo o acompanhamento da montagem das estruturas ao qual nós cedemos as máquinas da prefeitura para estar realizando a perfuração, fazendo essas valas ao qual foram instaladas as cisternas, também na entrega de todos os kits que vieram, a kit horta, a kit irrigação, que também vem a beneficiar o pequeno para ter um trabalho voltado à agricultura, que eles possam ter o seu próprio ganho. E a gente fica feliz porque quando nós estávamos visitando essas famílias no início ali, a gente via a reação da família de não ter mais perspectiva de melhora, muitas vezes com a casa totalmente em ruínas ali, e com criança e tudo ali, no momento hoje que a gente dá a conclusão desse trabalho, a gente vê todas essas casas, todas com banheiro, inclusive dentro da casa, que é difícil, uma coisa que é tão comum, mas aqui não, o banheiro muitas vezes era afastado, não tinha, muitas vezes só aguardando tudo ali, inclusive alimento, que para vir de fora não tinha nem o próprio trabalho. Então a gente fica feliz em ver essa mudança, em ver esse projeto se tornando realidade, essas pessoas voltando a acreditar, voltando a ter sonho novamente. Como é que foi a participação da EMATER nesse projeto? A participação da EMATER foi fundamental tanto para o planejamento, quanto para a execução do projeto. Na época quando a TSL procurou a prefeitura, apresentando, porque deveria fazer a compensação ambiental e social dentro do município, devido à construção das torres de energia elétrica, a EMATER, por ela conhecer a realidade rural e fazer parte também dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, as gurias, a Silmeri e a Mônica, nos convidaram para fazer, no caso, escrever o projeto. Na época era o valor de 400 mil reais. Quando a TSL apresentou esse projeto para o BNDES, por ser um projeto que abrangeria o rural de uma maneira ampla, também com a questão ambiental, social e econômica dessas famílias, esse projeto, num valor de 400 mil reais, ele passou para um milhão de reais. Ele também beneficiava famílias da cidade, através dos CRAs, então passou a ser 100 famílias da cidade e 69 famílias do rural. Então, nós, a partir daí, nós tivemos que ampliar o projeto, incluindo as casas, e além disso, na época, esse projeto beneficiou também as cisternas, beneficiou as hortas, então a EMATER foi fundamental nessa participação. Essa é a casa em que a dona Zilda morou por 16 anos. De lá para cá, muita coisa mudou, mas a maior mudança está aqui ao lado, a poucos passos das casas antigas. Há um ano, essa é a nova casa da dona Zilda. Como é que está a vida de vocês aqui agora? Está boa. Mudou muito? Mudou bastante. Quando eles estavam fazendo a casa, os pedreiros riram de mim, porque eu fui a Camacuã e deu chuva. Eu fiz o meu rancho e voltei. Quando eu fui me deitar, eu me deitei, deitei dentro do colchão cheio de água. Porque a água tinha derramado em cima do meu colchão, de cima dos plásticos, e o que eu tive que fazer é virar o colchão de um lado para o outro, botar uma arcochoada, feito de pano, para nós conseguir dormir à noite. Isso aí é uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Agora não tem mais esse problema? Agora não temos. Agora a gente se deita, está chovendo, a gente gosta de ver o barulho da chuva. Chuva só lá fora? Chuva só lá fora, dentro de casa não existe mais. Prestadora de serviços na área do fumo, Zenilda pretende trabalhar no cultivo de uma horta. Eu já estou semeando, estou fazendo o que eu posso fazer, e a partir de agora eu vou trabalhar na horta, porque eu acho que essa horta vai me trazer bastante benefício. Eu já tenho várias pessoas que estão me pedindo que na hora que tiver as verduras, eles querem comprar. Dona Zilda tem agora uma nova vida ao lado do neto, Taylor, que também já sonha com o futuro. Então, Taylor, é verdade que tu quer ser engenheiro? É, é verdade. Está estudando para isso? Estou. Bastante? Muito. E tu gostou de ver a obra aqui na casa da tua avó? Como é que foi acompanhar essa mudança toda na vida de vocês? Foi bem bom. E como é que está a vida de vocês agora com a casa nova? Melhor. É? Aham. Melhorou bastante? Melhorou. Bem mais. Dona Zilda, como é que é para a senhora estar aí nessa casa nova com o seu neto? É maravilhoso. Uma coisa que nós nunca esperávamos de poder construir. Porque a gente trabalha, mas nunca sobrava que desse para a gente construir. E agora nós estamos felizes, tranquilos. Podemos dormir em paz sem bater vento, sem medo de goter. Para ela, os dias melhores chegaram e que continue melhorando cada vez mais. dias melhores para sempre. 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 Obrigado.